Enquanto existia nesta tarde de quarta-feira o cadastramento dos barraqueiros que vão trabalhar no Mossoró, Cidade Junina, houve um pequeno desentendimento entre eles e a organização. Segundo estes barraqueiros, os vendedores menores estariam impedidos de realizar vendas no interior da Estação das Artes. Se nós ficarmos aqui fora, vamos vender a quem? Todo mundo entra aqui para dentro. Porque todos os anos nós pagamos o adesivo, colocamos em uma caixa de bandejada, passamos a noite toda com uma caixa aqui na cabeça, se lascando. Aí se não tiver este ano aqui, vamos ficar vendendo a quem aqui? Todos os anos vocês poderiam fazer suas vendas no interior da Estação das Artes e este ano estão proibidos? Este ano estão dizendo que vão proibir. Para entrar para dentro, a gente só tem o mesmo direito de bandejar. Este ano até de bandejar eles querem proibir. E isso acho que não vai dar para ficar assim. A gente vai ter bagunça, vai ter tudo. Renilson Miranda, que é coordenador das barracas e diretor da Estação das Artes, explica que foi um mal entendido. A gente está só aguardando sair o decreto, que a prefeitura vai lançar o decreto. Tendo o decreto que aquele pequeno comerciante vai poder bandejar, levar sua caixa de isopor para dentro da estação para vender sua cerveja, sua bebida. Agora a gente só pode fazer isso quando estiver com decreto. A gente não pode dar autorização para ele ir para pagar na secretaria, que não está ainda autorizado. Quando estiver autorizada a questão do decreto, vai ser pago, vai ser todo mundo que já está acostumado. Porque o pessoal tem muito aquele negócio que está aí feito há 20 anos que a gente já está aqui dentro. Não é o intuito de ninguém estar aqui para atrapalhar. A gente quer fazer o negócio organizado e correto. Então é só uma questão burocrática e eles estão garantidos? Então sim, é só uma questão de tempo para a gente poder se respaldar. Isso aqui é a parte da gente, a gente tem que só fazer o que manda o decreto. Então é só uma questão de tempo para a gente poder fazer o que manda o decreto.